Vai papai! Vai papai! Ai! Ah! Ah! Chama! Que é o Piseira! Fazer uma bota com nós! Vai, vai, balança pra vai, vai, vai! Se me chamou de batizar, mulher em cima Maluca por ligar a mão na rama pra descer Me desolvi a posição quem vai querer E na porta original o WT vai te bater